A SEI, Comissão Especial de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades cometidas pelo Grua Airport, promoveu uma diligência até o aeroporto de Guarulhos para acompanhar uma vistoria do Corpo de Bombeiros. O presidente da SEI, o vereador João D'Arcio Ribamar Saki, do Podemos, e o relator, doutor Eduardo Carneiro, do PSB, estiveram no local. Eles acompanharam técnicos do Corpo de Bombeiros em uma vistoria a alguns pontos do aeroporto no Terminal 3. A imprensa não pôde registrar essas imagens. Até 2012, quando o Grua assumiu a concessão, nenhuma área do aeroporto tinha o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Durante a diligência, os bombeiros vistoriaram quatro áreas no Terminal 3. As pendências foram consideradas atendidas. Agora, o Grua Airport aguarda a emissão do AVCB para este terminal. João D'Arcio falou sobre as vistorias que os vereadores acompanharam. Foi um acompanhamento à vistoria técnica do Corpo de Bombeiros. Na verdade, uma revistoria, como o próprio Major Comandante nos falou. Ou seja, ela foi originária devido à primeira vistoria, que restaram em algumas situações de maneira inadequada, mas que, aparentemente, hoje foram sanadas e resolvidas. Agora, o próximo passo, depois dessas questões resolvidas, é a liberação do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o famoso AVCB. Eu fiquei bastante contente com a recepção que tivemos aqui pelo aeroporto, respeitando o legislativo, respeitando os vereadores e a comissão de inquérito que foi instituída por conta dessas questões, de questões irregulares ou supostamente regulares no aeroporto de Guarulhos. É o nosso papel como parlamentar investigar e buscar soluções, e estreitar os laços entre o poder público e a administração do aeroporto. Acho que esse é o nosso papel principal. O relator da comissão, doutor Eduardo Carneiro, do PSB, enfatizou o diálogo entre o aeroporto e o poder legislativo. Para ele, esse canal de comunicação criado foi o principal legado da SEI para a cidade. Ficamos satisfeitos com a visita, da forma que fomos recebidos, mas, além de toda a investigação da comissão, eu gostaria de ressaltar também a importância da comissão em fazer essa interação do aeroporto com a cidade de Guarulhos. Realmente, havia uma distância muito grande entre quem dirige o aeroporto e quem faz a gestão da cidade de Guarulhos, seja no executivo, seja o próprio legislativo. A gente vê que há uma proximidade maior hoje. Eu acho que a comissão, além de estar investigando toda a parte de denúncias, de críticas nos aspectos investigados, a gente tem que ressaltar aí essa interação da prefeitura com a Grua Airport, com o aeroporto internacional. Um aeroporto que a gente tem orgulho de estar na nossa cidade, mas essa interação realmente é extremamente importante para todos nós de Guarulhos, mas para todo o país. Os outros terminais ainda estão em processo de adequação à legislação estadual do Corpo de Bombeiros. O edifício garagem já possui o AVCB. Os terminais 1 e 2 passam por obras. O terminal 1 aguarda a renovação do AVCB. Já o terminal 2 espera a emissão completa do documento. O prazo previsto para a conclusão dos trabalhos é janeiro de 2020. Todos os anos, o aeroporto recebe cerca de 42 milhões de passageiros. Além de realizar as vistorias, os bombeiros também estão a postos para o caso de emergências. São 108 profissionais que operam no combate a incêndios. Legenda Adriana Zanotto